Boas pessoal do Youtube, vocês estão muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial Vocês já estão aqui a ver o título do vídeo Celebramagames, tu estás a virar o Luke BR Porque aí no entanto o Luke BR é um cara, é um gajo No português de Portugal, é um gajo que faz tamoneiros nacionalistas para chamar a atenção E o Cilindro no Marguém está a fazer a mesma coisa Já começa aqui pela falta de perfil Aqui Já começa a meter o meu Peppa Pig Mata um urso demoníaco aqui Sabe porquê que é isso? Porque eu tenho inveja da tua edição no canal Inveja, tenho inveja da tua edição É isso, ok? Ah, e depois eu no final tenho uma dica matadora Para vocês verem aqui contra o Zolando no Marguém Vamos lá Vamos ver este vídeo Oh, comercial mais 18 Comercial mais 18 do Youtube Dendo comentários de propaganda Likes e deslikes Gosto e... O Zolando no Marguém Algo de errado não está certo aqui Podes recoular? X- Skia temporal X- Skiaonge X- Skia X- Skia X- Skia A propaganda foi transmitida, sim, aquilo era uma propaganda Tudo começou assim Ricardo estava de boa, vendo seus canais parceiros De repente, ele se prepara com uma propaganda Já fui aqui com este botãozinho Do inscreva-se Pronto Mas vamos ver mais de aqui Vamos ver mais de aqui pra frente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Já começa com o Tik Tok Com o Tik Tok Tik Tok Já começa com o vídeo meu aqui Aqui Pirata das craívas Minha califa aqui não volta Minha califa aqui não volta Deixa eu ver Galera, antes desse vídeo comentário Comentários da criança em vídeos mais 18 Nem quero ver Tem algumas paradinhas de anime Menos renta em seu otaku ou sapato Conhece pode compartilhar suas músicas Partilhar um vídeo São vídeos E também Você pode ter acesso em nossa sala de moda Tem 10 salas com 13 usuários que podem acertar O link do segmento do Discord vai sair na descrição Também tem a bot Lorita Que vai avisar que tem... Lorita Caso que o YouTube não notifique a vocês Então, um recado dado Segundo link na descrição Então, bora pro Big Mole De nóis De nóis De nóis Onde eu vou lhe? De eu vou lhe sim, bai Ah, pare a dica E graças a esses conselhos O nosso YouTuber Está de volta Por favor Receba com muito aplauso Ricardo Lhebam Olha só, galera Então, se você tem algum orgulho Ou alguma coisa que muito valenta É que hoje que eu estou gravando É terça-feira E terça-feira é um dia muito movimentado É, tá bom É isso mesmo, galera Enfim, voltei pro YouTube Graças a vocês Eu fiquei 100% motivado Com os comentários que eu tinha me dado Naquele meu último vídeo lá Tamo junto Eu estava falando que era no fim do canal Mas basicamente De tantos, tantos comentários que vocês têm Me dando apoio Me dando várias coisas Eu resolvi voltar E a droga do caminho É muito cagado É muito bom Tomara Enfim Chega do meu adácio E vamos logo pro vídeo Chega do meu adácio Chega do meu adácio Chega do meu adácio E vocês acharam que Que criança no seu celular Era uma coisa ruim Imagina que criança está comentando Um vídeo que Paulinha rebolando a posição Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá E quem não está ligado As crianças não podem comentar Em vídeo por si O caso, né? Que puti, dizia, né? A criança está comentando Um vídeo Donde que não deveria usar Os vídeos Malvinha ou uma Ouça ou outra Mas Eu acho que você rebolou Tá batendo roupa Né, seu safado E isso Eu entendi a lista Também que eu vou conseguir Para nós amar a mão A criança não Obviamente Eu vou ter que continuar Isso é muito gato Valdeiro E o primeiro gato De 30 Quem prefere Deus Dá o link Dá o link Dá o link Galera Deixa o link 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 dos X-videos Deixa o link Que ele fazer Quem prefere Deus Rapaz Você clicou no vídeo Não é um link Não tem que me Toda a questão Não é um link Eu mesmo O gente Está na pessoa E sabe Eu digo Como eu consigo ler Então mesmo Gente A pessoa Que não tem Coisa Para fazer Vai Sofrer A moralidade Não é um aplicativo Que todo mundo Tem Quem concorda Dá o link Dá o link Dá o link Eu não entendi Meia palavra Que você tinha falado Partido Vai ter que dar um cenário Vai ser burro Na cadeia Gente Vá para a igreja O que vocês fazem A gente Não concorda Dá like Mas se quiser Não precisa Porque não precisa De like Para provar Que é uma vez É pra glorificar Que pedra Ah rapaz Tem um direct Eu ouro Eu ouro Eu ouro Eu ouro Eu ouro Alguém Eu vou fazer Bolando No funk Mano As crianças Se acham Muito cristãs Se acham Muito evangélicas Mas só se vê Coisas erradas No internet Ai ai Que coisa elegante Totalmente Delegante Meu Que cultura Desmaio É Que coisa elegante Que coisa elegante Dá Que coisa elegante Aqui no salão Tá faltando muita aula Pra fazer Tão Tão Gosto Mais Ponto Dá Ponto Segunda Dá Ponto Última Ponto E Ponto Você Ponto E Ponto Gosto Ponto Má Ponto Dela Ponto Dá Ponto Lá Certo Certo De Pense Eita Ponto Aí Aloha Cê teve Ponto Duma Agora Colocar Meu Ponto Aqui E Lua Que Nossa Traquinha Doutorificador Ah Galera Vista No Meio Comentário Pão Na mesa Pão Dá Like No Comentário Grana Pra Você Comprar McDonald's Não Vai Me dar Nada Vez Não Adiundo A Fica Comentário Doutorificador Gosta Gosteita Amina Indulada SL Vendo Que Que Não Tem FF Na Minha Linguagem Significa Free Fire Na Minha Linguagem Dos Games Significa Free Fire FF 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 Com. Fini FF 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 E O cara é foda, patroa. Tu é que, cara? Não, tu o que é isso que deixa? Por quê? O cara é foda. 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 Obrigado.